Item 15, processo 48.500, 47.27, 2015, 46. Requerimento administrativo interposto pela Impel de Pádua, indústria de papéis limitada, com vistas ao encerramento do contrato de energia elétrica regulada, celebrado com a ampla energia e serviços A.C.A. sem o pagamento de multa rescisora. Diretor relator, doutor André Pettone. Em 17 de agosto, a indústria Impel encaminhou carta à Ampla solicitando a flexibilização do disposto na cláusula 4º do contrato nº 7, que firmou com aquela concessionária, para que a opção de adquirir energia elétrica no ambiente livre pudesse ser realizada sem cobrar multa rescisora. A empresa é cliente cativo da Ampla e pretende migrar para o mercado livre. A Ampla, em carta de 18 de agosto, expôs o pedido da Impel à SRD. E a SRD, pelo ofício 446, de 2015, informou à Ampla não ser possível atender ao pleito do consumidor para flexibilizar a cobrança de multas resultantes do encerramento contratual antecipado. A superintendência ressaltou, contudo, a possibilidade de se instruir processo específico para deliberação pela diretoria acerca da excepcionalidade pleiteada pelo consumidor. E por meio de correspondência encaminhada em 24 de setembro, o diretor-geral da ANEL, a Impel requereu a instauração de processo específico para deliberação pelo colegiado, pleiteando excepcionalmente a rescisão antecipada do contrato de compra e venda de energia sem multa rescisória. A SRD, mediante a nota técnica 83, analisou o pleito da Impel ao relatório. Procuradoria. O pleito do consumidor encontra óbvio-se no artigo 62, parágrafo 7º da Resolução 414-2010, razão pela qual a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pelo indeferimento do pedido. Então, o parágrafo 70 do artigo 62 da Resolução 414 dispõe da seguinte forma sobre as condições relacionadas ao encerramento antecipado de um contrato. Diz o parágrafo 7º que o encerramento contratual antecipado implica, sem prejuízo de outras obrigações, a cobrança correspondente ao faturamento de energia elétrica referente aos meses remanescentes ao encerramento, limitada a 12 meses, apurada segundo os seguintes critérios, o valor correspondente aos montantes medidos contratados, quando cabível, ou o valor correspondente à média de energia elétrica consumida nos 12 meses precedentes ao encerramento, em conformidade com os dados de medição da distribuidora ou ainda da CCE. Verifica-se que a solicitação da MPEL não encontra amparo no artigo 62 da Resolução 414, regra sobre o assunto, com aplicação para todas as distribuidoras e consumidores do país. Fisa-se que estão em curso o propósito de alteração da 414, de 2010, no processo 70 e 83, as quais tratam da redução dos prazos mínimos de antecedência para denunciar contratos de 180 para 90 dias, permitindo-se também a adoção de prazo inferior ao critério da distribuidora. Caso o regulamento seja revisado, tais medidas facilitarão o processo e simplificarão a decisão de consumidores de brigar para o ACL, em menor espaço de tempo, sem risco de pagar multas elevadas. Essa medida, contudo, ainda serão submetidas à discussão com a sociedade, com a previsão de abertura de audiência pública, no segundo semestre de 2015, conforme a atividade 13 da Agenda Regulatória 15-16. Segundo semestre, na realidade, de 2016. É, porque 15 está terminando hoje, né? 15 já era para estar sendo aprovada a medida. Então, senhores diretores, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.47.27.2015.1046, voto por negar requerimento à Impel, com vistas a encerrar o contrato de energia elétrica regulada, celebrado com uma ampla, sem pagar multa resisória. Eu voto, e faço aqui um registro, que essa é uma situação peculiar. A empresa pretende migrar para o mercado livre, porém tem um contrato firmado com a Ampla. E a Ampla, até recebi a empresa e fiz um estudo de caso da Ampla, a Ampla é uma concessionária de distribuição que se encontra naquela condição em que ela está mais do que 105% sobrecontratada. Ou seja, a tarifa abriga até 105% e ela ainda estende um pouco os 105%. Então, a empresa que está sobrecontratada e com a migração antecipada desse consumidor, eleva ainda a condição de sobrecontratação da Ampla. Ou seja, piora esse cenário. É uma situação delicada, porque a empresa atua, é uma indústria, atua em mercado competitivo, tem concorrentes e certamente o insumo de energia elétrica apresenta um valor relevante. Segundo a empresa, ao ficar obrigada a pagar um valor elevado de energia, que é a energia do mercado regulado, praticamente vai excluir do mercado diante da competição com seus concorrentes, ensejando na demissão de um quadro de funcionários. A gente se sensibiliza com tal questão. Esse ponto, acho que a gente pode endereçar para tratar nessa audiência pública, que, de acordo com o nosso cronograma, está previsto para ser instaurada no segundo semestre de 2016, e melhor explorar essa questão. Mas é interessante ser diretor da ANEL, que ao mesmo tempo que a gente se depara com esse pleito, também nos deparamos com empresas, e tem um caso aqui bem clássico. Teve um cidadão até de minha relatoria lá de Minas, dono de uma metalurgia, e também tem uma indústria de calçados, que era o que eu queria me referir, lá do Rio Grande do Sul, que está justamente numa situação contrária. Ele era do mercado regulado, migrou para o mercado livre, e o pleito dele era justamente o oposto desse. Ele quer voltar de forma imposta para o mercado regulado da distribuidora, sobre o mesmo argumento, que ele é dono de uma indústria, que se isso não ocorrer, vai implicar em demissão de funcionários, em função do custo de energia que ele está sujeito no mercado livre. Bom, acho que aqui o que vale é a essência de contratos, os contratos firmados, pactuados, têm seu valor e devem ser exercidos. Essa é a melhor maneira de a gente construir um ambiente regulatório sólido e estável. E aqui, no caso, tem um contrato firmado, caso ocorresse a conveniência das duas partes, eles poderiam migrar. Mas, nesse caso, a ampla, pelo visto, não acata, o que impede a migração e, como julgador, nesse caso, eu não posso tomar posição diferente daquilo que está pactuado em contrato. Só me cabe defender os valores do contrato. E, nesse caso, tem um ponto ainda mais sensível, que essa multa que é recolhida pela distribuidora, essa multa não vai para o acionista da distribuidora, ela é destinada à modicidade tarifária. Então, ao abrir mão dessa receita, a gente está abrindo mão de um recurso que está indo para a modicidade tarifária. Hoje, é assim que está a regra. Esse é um outro tema, Hugo, que deve ser levado à apreciação quando forem abrir essa audiência pública no segundo semestre de 2016. O valor dessa multa, isso, de fato, deve ser destinada à modicidade tarifária, porque meio que torna inflexível a migração antecipada de consumidores, porque, em uma situação como está hoje, a distribuidora não tem nem sequer a prerrogativa de abrir mão dessa multa, porque ela é um recurso que não é dela, é um recurso que é do consumidor. Então, só essas considerações. Em discussão, o Hugo quer fazer uma observação? Por favor, Hugo. Enquanto o Hugo vai ali, eu também queria fazer, eu tive a vontade também de receber o agente, algum tempo atrás, e, de fato, eu fiquei também sensibilizado, dado a sua condição, que a tarifa da Ampla não está entre as mais baratas, de fato, isso pode afetar a competitividade do agente, mas é o que o André colocou, acho que tem um arcabouço legal, regulatório e contratual, que o principal papel de uma agência reguladora é garantir o cumprimento integral desse arcabouço. E, de fato, se você olhar isoladamente o caso, pode sugerir que o peito do agente faz sentido. Mas, se você olhando no todo, a concessionária tem que ter uma previsibilidade para ela fazer o contrato, a aquisição da energia para atender o seu mercado. E ela não tem toda essa flexibilidade de também contratar e descontratar a sua compra de energia elétrica. E, além do mais, é evidente que estamos em um momento de uma queda do consumo, portanto, essa condição da sobrecontratação, ela está presente em várias distribuidoras, e, certamente, na Ampla também. Então, não é que ele não possa sair antes, ele pode sair desde que paga a multa contratual. Então, isso é cumprir contrato. Então, o contrato tem uma segurança para as duas partes. E ele diz, olha, se você quiser sair antes do prazo da carença que estabelece, você tem que pagar uma multa contratual. De novo, eu acho que o regulamento precisa ser, de fato, revisitado, porque, ainda que houvesse conveniência das duas partes, pelo arcabouço regulatório atual, talvez a gente não pudesse aceitar, porque a multa é destinada a essa questão que o André já explicou. Então, essa revisão, revisitar a norma precisa ser feita, mas, no caso concreto, eu não tenho como, eu concordo plenamente com o encaminhamento, porque não temos como flexibilizar a aplicação de uma regra, porque eu estou impondo a uma das partes, no caso da distribuidora, um ônus que, pelo regulamento atual, não seria correto. Mas o Hugo queria fazer um comentário sobre o assunto. Na verdade, esse processo é um pouquinho antigo, então, a audiência pública já foi aberta, a audiência pública 75 de 2015, com prazo de contribuições de 3 de dezembro a 18 de janeiro. Ah, então a meta não é 16, não, era 15 mesmo. Era 15, é, a atividade da agenda está certa. E a projeção do voto, a que a gente acompanhou aqui, já mencionava isso. Parece que a versão que o doutor André leu, que está um pouquinho diferente. Então, se pudesse voltar aqui na projeção um pouquinho, por favor, no último item do... Isso, aqui no item 10 já tem essa menção. A audiência pública 75, com prazo de contribuições até 18 de janeiro. Então, essa discussão está no âmbito dessa AP. Então, o que era, inicialmente, pensamos em 16, já está acontecendo em 2015. Isso é que é eficiência. Exatamente. Está certo. Isso foi convidado. É. Obrigado, Hugo, pelo esclarecimento. Ok, em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu, por negar o requerimento da Impel, de pado à indústria de papel ilimitada, com vistas a encerrar o contrato de energia elétrica regulado, CCR, celebrado com a empresa Energia de Serviços SA, em pagar multa, sem pagar a multa rescisora. No caso, a ampla energia de serviços SA sem pagar a multa rescisora. De novo, se ele quiser pagar a multa rescisora, evidentemente, não há nenhum óbvio na rescisão antecipada. Próximo item.